Que levante a mão quem está escutando 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 Que levante a mão quem está olhando Que levante a mão quem está sentando Ei! Atenção! Atenção! Que levante a mão quem está escutando Que levante a mão quem está de pé Que levante a mão quem está dançando Que levante a mão quem está pulando Eu, 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 eu Que levante a mão quem está calado Que levante a mão quem está gritando Eu, 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 eu Que levante Que levante Eu, 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 eu Quero mais herói, ei Quero mais herói, ei